Tirando ali a parte da ignorância da fé, uma pessoa amável, né, muito bacana, mas eu falei para ela, tia, como que você faz esse negócio de benzeção aí? Ela falou para ele, ó, deixa eu te falar uma coisa, o seu avô, ele quando ia benzer, ele andava as quatro divisas, entendeu? Eu não, eu penso diferente, sabe, como é que é que você pensa? Eu risco no chão, as quatro divisas, conto elas e faço a minha oração. Vocês entenderam o quanto é sério esse negócio de limites espirituais? Quando ela faz aquele desenho no chão ali, ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela está entrando no reino do Espírito e dando uma ordem. Você entender marcado no Senhor os seus limites espirituais? Ou você está igual o Davi, está deixando tudo assim, choco? Esse foi o sexto território, o território físico. Se você quer ganhar a sua rua para Jesus, comece a passar lá, orando. Pegue a sua agenda, o seu caderninho de devocional, desenha lá, ó, a sua rua, marque a sua casa e comece a falar com o Senhor. Deus, eu ouvi a sua palavra, que o território que o Senhor me deu é meu. Então, começa a orar, começa a tomar no reino do Espírito essa terra. Porque foi lá que o Senhor te plantou, meu irmão. Nós precisamos aplicar os decretos do Senhor no lugar onde estamos, até que o Senhor nos tire de lá e nos envie para outro lugar. Amém? O quinto território é a nossa mente. Romanos 12. Abre primeiro a sua vida, Romanos 12. Nós vamos ao segundo sério. Se uma pessoa que tem tanta pouca intimidade, né, tão pouca intimidade, ou, talvez, nenhuma intimidade com o Senhor, que entendem essa questão dos limites espirituais, nós não podemos dar no reino. Amém ou nem? Amém. Romanos 12. No capítulo 2. Romanos 12, capítulo 2, diz assim. Romanos 12, 2. Romanos 13, 2. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente do servo de Deus é um campo de batalha. É um campo cheio de minas prestes a explodir. Precisamos, diligentemente, vigilar para que todas essas minas estejam cada vez mais inertes e apagadas pelo poder do Espírito Santo de Deus no tempo da nossa mente. Nós não podemos deixar que a nossa mente nos governa. Nós precisamos governar a nossa mente. Nós precisamos governar. É interessante que, se você ver comigo lá em Romanos 14, um pouquinho mais a frente ali em Romanos 14, no versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Diz assim. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, ou morramos, pertencemos a quem? O Senhor. O Senhor. Do que adianta você deixar a sua mente se colunada? A palavra do Senhor fala, não, tem ansiosos por coisa alguma. E na maioria das vezes a gente se pega tão ansiosos. Né? Tão ansiosos, tão ocupados. Eu já estava com a minha esposa, ela perguntou de manhã, ela falou, fala, mas ali, você não sabe de uma coisa. Tem que botar isso, né? Você não sabe. Eu também não me preocupa, não. Puxa de ser que eu vou pegar, mas eu estou trabalhando. Mas assim, eu perguntei para a Eva depois. Sabe da forma que você trabalhou? Não, exomemos. Ou seja, é Deus que ele está. Agora Deus, aleluísse. A gente está aqui para falar, mas a gente está lá, a gente está aqui para falar, que Deus quer que nós estamos. O que tal adianta a gente ficar preocupado, a gente não se preocupar, o tal de jeito que não quer dizer, como é que não quer dizer, como é que não quer dizer, como é que não quer dizer. Gente, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Essas coisas que entram dentro da nossa cabeça, uma das coisas que é principalmente a ansiedade, o que ela mais tira de nós é a paz. Mas, eu não sei você, mas se eu ficar ansioso, além das manifestações espirituais, das coisas que me ocorrem, eu também tenho manifestações físicas. Quem sabe o que é desidrosse? Desidrosse. Pastor, você sabe? Desidrosse. Alguém sabe? Tem gente que tem na mão, tem gente que tem no pé, umas pequenas bolinhas de água que estão no seu pé, uma que coça, que dá vontade de você ir lá e cortar. E a resposta sabe, se eu ficar ansioso por alguma coisa, eu dou umas bolinhas de água no dedo do meu pé, que assim, eu fico daquele jeito. Então, assim, até o ponto que eu falo, o que dirá com essa mente? Um turbilhão, a gente não consegue pensar, se der a palavra de Deus, a gente não consegue diminuir, parece que a sua cabeça se fecha. A gente fica ignorante. Sabe? A mente é um território que, se o Espírito Santo não tiver, nela, tem um ditado secular aí, que o povo fala que a mente vazia é o quê? Não é assim? É, é sério. É um território que, em 2018, meu amigo, olha, tem que botar ele. Quarto território, lembrando que eu estou de forma decrescente, é o território do Espírito. Nós estamos de física, com a mente, nós vamos falar de território do Espírito. Por que território do Espírito? Porque o Espírito não é uma área da nossa vida, não é uma parte do nosso ser. Então, meus queridos, nós não podemos nos conformar com uma vida puramente carnalha. Não podemos nos conformar com uma vida vazia do manifestado Espírito Santo de Deus. Precisamos guardar o nosso espírito para experimentarmos o sobretudo grau de Deus. E, nessa hora, uma das coisas que a gente precisa tomar é um cuidado muito grande. É como, todos os rótulos, né, já ouviu o pessoal dizendo assim, não, jovem, jovem, não precisa ser tão assim, não jovem. Tem que ser tão assim, não jovem, sim, tem que ser tão assim, não jovem, sim, tem que ser, não é? Por que isso? Porque se eu começar da vazão a minha experiência carnal, eu começo a esquecer e eu paro de experimentar o sobrematural. E eu não vi isso na vida, mas eu falo isso por aí, que uma pessoa espiritualmente morta, é uma pessoa morta. É um zumbi. É uma pessoa que não tem domínio de si. Se você abrir comigo a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no Papo 14. Mateus, capítulo 14. Versículo 28. Diz assim. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao templo encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus. Vem. Então, Pedro saliu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E, imediatamente, Jesus estendeu a mão e me segurou e disse, homem de pequena fé, o que você duvidou? Escute o que eu vou te dizer, o que mais mata o nosso espírito, chama-se, incredulidade. Incredulidade. Se você quer matar o seu espírito, deixe a incredulidade na sua vida. O que mais nos atrapalha de viver o sobrenatural de Deus, é a incredulidade. Porque, quando nós passamos a não dar crédito na palavra de Deus, nós deixamos de experimentar, de apropriar, de viver o que está na palavra. É interessante que, algumas pessoas, que não conhecem a fé, que não têm esse relacionamento com Deus, costumam me dizer assim, olha, eu não entendo vocês. Estou dizendo uma coisa, quem diz que Deus é mais que Deus? Quem diz que Deus é mais que Deus? Você não acredita que a palavra de Deus é o próprio Deus? Sim ou não? Deus não é para ser atendido, Deus é para ser experimentado. Como eu vou experimentar de Deus? Se eu não estou dando vazão? Observe-se que, imediatamente, quando Pedro teve medo, ele começou a... Falar. Às vezes, na nossa vida, a gente está rindo tão bem, muito, 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 de repente, a gente para. Por que você parou? Porque você parou de acreditar. Você parou de dar crédito, falando a Deus de Deus. Olha, não tem gente que fala assim, eu não entendo o que acontece comigo. Eu parou aí tão bem, de repente, olha, não sei o que aconteceu. Meu irmão, olha, vigia o seu território. Tem gente querendo roubar a oportunidade que você tem de conhecer, do que mais o Espírito Santo de Deus. Por que a palavra de Deus não é livre e eficaz, ela não se renova todo dia? A experiência que você viveu hoje... Você viveu hoje. Lá onde eu nasci, na minha terra, o pessoal fala que era o último dia, não cria? Cachorro. A palavra que você recebeu hoje, foi hoje. Amanhã, Deus tem um novo para você. Terceiro território, intimamente ligado no território do Espírito, é o território da fé. A fé é o combustível do Cristo, é ela que nos mantém vivos. Quando você começa aí, parou, você parou de acreditar, o seu território do Espírito está comprometido, e o primeiro que está emprimido é o meu território da fé. O negócio está começando a ficar tenso. Olha o que fala em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2ª Coríntios, capítulo 4. Nós vamos lá no versículo 8. Mas antes da gente ver, eu queria dizer para você nesta noite, que uma pessoa que tem a sua fé roubada, ela não crê na salvação. Ela não crê no perdão dos seus pecados, nas bênçãos de Deus. E, consequentemente, faça a duvidar do próprio Deus. E uma pessoa assim, minha amiga, crê-la fácil de ouvir. Crê-la muito fácil. Eu estou lendo um livro aí, que eu tenho uma atualização da nossa Associação Regional. O Sem Igreja. Não é, professor? O Sem Igreja. O Sem conhece? Sem, sem que não tem medo. Desengane-me. E assim, de maneira grossinha eu estou falando, o que mais tem no livro, no relato das pessoas, são desculpas para nós subir no compromisso. Desculpa para nós subir no compromisso. Ah, estou magoado, estou chateado, pronto, calmo, puxar de ouro, minha liderança não vai para todos. Então, vocês entenderam o que é essa Igreja? Não entendeu ainda? E uma pessoa, quando ela fica longe da Igreja, quando ela para de entregar, o que é que começa a ficar comprometido nessa pessoa? A fé. Se a pessoa não tem fé, ela não consegue se atropelar dessas coisas. essas coisas. Aí, o território princípio já era. A mente, nessa hora, foi uma bagunça. E o território físico? Não precisa falar, né? Como é que está a casa, como é que é a trabalho, como é que está a vida. Segundo Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus! Glória a Deus! Se você, no verso 13, o escritor diz assim, Crie, por isso, amarei. Com esse mesmo espírito de? Fé. Nós também cremos, e por isso? Glória a Deus! Esse é um território que, se ele for amalado, se ele for sacudido, e você deixar de começar a tombar, é um princípio avançado da nossa ruína. tem gente que tem fé em si mesmo, tem gente que tem fé em Deus, tem gente que tem fé no que tem, mas a fé que nós precisamos ter, é esse espírito de fé, que nós temos aqui. qual é a fé que serve para nós? Qual que é a fé que nos basta, que é o suficiente para que nós possamos caminhar? Aquela fé que, quando somos pressionados, não desanimamos, que, quando ficamos perplexos, espontados, não desesperamos, que, quando somos perseguidos, não somos abandonados, e, quando somos abatidos, nós somos desesperados. Amém? O Filho do Deus vivo, eu acredito nisso, que, mesmo depois de morto, você vai ter que passar pela morte, você passa pela morte, amém? Daqui a pouco, nós vamos participar aqui, de um ritual providável, mas o Filho do Deus vivo, mesmo depois de ter passado pela morte, ele continua levando pessoas ao Senhor Jesus, pelo exemplo, de cristão, de serra, de tudo que ele deixou. De que outra forma vamos enfrentar a adversidade que nos assola, se não for no meio da fé? Você tem uma outra opção? Segundo o território, muito intimamente ligado no território da fé, inclusive, eu disse agora, que uma pessoa que lançou a fé roubada na primeira salvação, é o território da situação, de forma decrescente, todo o território, é o território da salvação, esse é o território que nós jamais podemos negligenciar. Eu não penso, eu não compartilho da ideia, que uma vez salvo, sempre salvo. Não compartilho dessa ideia. A Bíblia, ela faz sérias advertências, ela usa vários textos, para poder nos alertar, daquelas pessoas que estão correndo, no perigo de ser salvação. Pessoas que um dia, estavam andando, vindo ao céu, para que nós, que estamos andando, no meio do céu, tomemos cuidado, para não sermos, azapados, no mesmo caminho. Adão, eu comparto algo muito forte nessa noite, que quando é tirado algo de você, vai ser muito uma dor, não é isso? Uma dor, uma tristeza, uma revolta, uma mistura de sentimentos, que te deixam, sabe? Estranho. 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 Estranho.